Com toda essa situação que nós estamos passando hoje no mundo, cresceu muito a demanda por aplicativos de videoconferência para as pessoas se reunirem online, já que elas não podem mais fazer isso presencialmente. Sejam reuniões de família, com amigos, ou mesmo reuniões com a sua equipe, com a sua empresa. São vários os aplicativos que podem te ser úteis nesse momento. E cada um deles tem a sua especificidade e principalmente tem a sua forma de uso e a aplicação ideal. Então cada um vai servir para um objetivo diferente, vai cumprir com alguns objetivos diferentes que você tiver. Então eu vou te explicar quais são esses 5 aplicativos que são os mais utilizados hoje e como eles funcionam e qual é o melhor para você, para o seu objetivo hoje. Então vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre aplicativos de videoconferência. Mas antes de entrar fundo nesse assunto, se você é novo por aqui e quer aprender mais sobre ferramentas digitais para você usar no seu negócio, esse é o lugar certo para você. Aqui no canal eu falo sobre estratégias de marketing digital e de negócios online. E se você tem interesse nisso, então se inscreve aqui no canal e já vai deixando o seu like aí se você está empolgado com esse assunto. Hoje eu vou compartilhar com você os detalhes desses aplicativos e também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para outros vídeos complementares, que são vídeos onde eu ensino a utilizar alguns desses aplicativos e mostro na prática como que você faz essas reuniões online. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você ver depois. Mas vamos lá para os nossos 5 aplicativos que eu separei aqui e que eu indico para você utilizar dependendo aí do que você precisa. Então primeiro eu vou dar os detalhes de cada aplicativo e lá no final desse vídeo eu vou falar qual que é o ideal para cada tipo de objetivo, para cada uso, né? Como, qual se destina para cada tipo de uso. Então fique até o final. Todos os aplicativos que eu vou falar aqui têm uma forma de você utilizá-los de forma gratuita hoje. Alguns deles eram pagos até um tempo atrás, mas agora estão liberados para uso de forma gratuita porque cresceu muito a demanda, né? Por esse tipo de aplicativo. Então todos os que eu vou mencionar aqui hoje você pode utilizar de forma totalmente gratuita. O primeiro aplicativo é o Zoom. Você já deve ter ouvido falar do Zoom, talvez já tenha participado de alguma reunião no Zoom. Ele tem uma versão gratuita que tem ali algumas limitações, mas que é muito útil para você que quer se reunir com um grupo de pessoas ou quer transmitir uma aula pela internet. Na versão gratuita você pode fazer reuniões para até 100 pessoas ao mesmo tempo com um limite de 40 minutos por reunião. E você também pode se reunir só você e outra pessoa aí sem limite de tempo. Esses são os limites no plano gratuito. E o Zoom, ele é um aplicativo de videoconferência mesmo. Ele não é um aplicativo de chat adaptado para videoconferência como alguns que a gente vai ver aqui. Então ele foi criado com esse intuito e por isso ele oferece recursos de gestão de sala, né? Que você pode gerenciar os participantes da sua sala e você pode limitar os acessos a ferramentas que os seus participantes têm. E a gente vai falar mais sobre isso ainda nesse vídeo. O segundo é o Skype. O Skype você certamente já ouviu falar, já conhece. É uma ferramenta antiga e ele começou sendo só uma ferramenta de chat. Mas hoje, além de você poder criar um grupo, iniciar uma call por vídeo nesse grupo, você também consegue iniciar uma reunião. E aqui no canal também tem vídeo sobre ele. Tem vídeo do Skype e vídeo do Zoom. A reunião pelo Zoom você pode fazer ali pelo aplicativo de celular e também pela web. E o Skype da mesma forma. Pode ser pelo aplicativo e também tem o Skype Meet via web que você pode iniciar a sua reunião por lá. E as pessoas que vão participar não precisam ter cadastro no Skype nem baixar o aplicativo. Elas podem participar também via web. E você pode fazer essa reunião no Skype para até 50 pessoas. O limite de tempo não é muito claro. Aparentemente são até 4 horas para chamadas em grupo. Com alguns limites mensais e diários aí. Eu vou deixar o link com mais detalhes na descrição. Só que no caso do Skype, como ele veio de uma ferramenta de chat, não de uma ferramenta criada para videoconferência, ele já tem aí uma problemática na hora de você gerenciar essa reunião. Então ele não serve para algumas atividades. Já teve pessoas que comentaram no vídeo de Skype aqui que tiveram problemas com as pessoas excluindo as outras do grupo da reunião. E isso não vai acontecer com um aplicativo exclusivo para videoconferência. Mas ainda assim é uma ferramenta excelente. Depois nós temos o WhatsApp. O WhatsApp agora está disponibilizando esse recurso. E eu publiquei um vídeo recentemente aqui no canal também falando sobre isso. que você pode criar uma sala de videoconferência com até 50 pessoas. O interessante do WhatsApp é que, segundo a documentação, ele não tem limite de tempo para essa reunião. E essa reunião do WhatsApp não é um recurso do WhatsApp. Ele, na verdade, é o Messenger Rooms, que é um aplicativo criado para o Messenger do Facebook e que também pode ser utilizado no Facebook. Então ele é mais uma adaptação de um recurso criado para o Messenger que agora está funcionando também no WhatsApp devido a toda essa demanda atual. Então eles adaptaram isso para facilitar o acesso através do WhatsApp. Eu vou deixar o vídeo também, onde eu mostro como criar essa sala de reuniões no WhatsApp aqui na descrição do vídeo para você ver depois. E depois nós temos o Google Meet. O Google Meet é o antigo Hangouts. E antes ele tinha, de forma gratuita, algumas limitações que não tinha na forma paga, no G Suite. Agora, esse formato que era pago está liberado para todo mundo. Então qualquer um com uma conta hoje pode criar uma reunião no Google Meet. Hoje o limite de pessoas para você fazer reunião no Google Meet de forma gratuita é de até 250. Mas isso pode mudar depois que passar toda essa demanda. Pode ser que o Google volte a transformar isso em um serviço pago, colocar mais algumas limitações no gratuito. Vamos ver como que vai acontecendo. Porque nos últimos meses eles foram liberando aos poucos. Primeiro liberaram para 100 pessoas, agora para 250. Mas lá pelo mês de setembro tem algumas previsões que eu li de que isso pode mudar alguns detalhes sobre isso. Mas vamos vendo. No caso do Google Meet é interessante porque ele faz um controle através do e-mail dos participantes. Então isso faz com que ele deixe de ser só um aplicativo de chat, que ele começou sendo o Hangouts, para se tornar algo mais videoconferência. Isso dá um controle maior para o host, para o anfitrião da sala. Isso é bem legal. Para criar uma reunião no Google Meet basta você acessar o endereço web e acessar com o seu e-mail e criar a sala. É muito simples também. E por último, não menos importante, nós temos o Microsoft Teams, que funciona da mesma forma pela web. É só você preencher o formuláriozinho, se cadastrar, e você já vai ter acesso ao recurso de salas de videoconferência. E o limite de pessoas que você pode se reunir também está hoje em 250. Agora, qual desses aplicativos é o melhor? Como eu falei lá no início desse vídeo, cada aplicativo se aplica para uma situação diferente. Qual deles é o melhor vai depender do seu objetivo. O que você quer? Você quer se reunir com seus amigos, com a sua família? Quer fazer um bate-papo descontraído? Então você pode utilizar os aplicativos que vieram de chat, como o aplicativo de Skype e o aplicativo do WhatsApp. Esses aplicativos, por ter vindo a partir de chat, eles têm menos controle. Você vai ter menos controle sobre a sua sala de reunião. Então os participantes vão ter que se respeitar mutuamente para que isso funcione através desse aplicativo. Então é interessante você utilizar isso para casos onde você vai se reunir com seus amigos, familiares, ou mesmo times de empresa onde o funcionário não vai fazer uma bobagem com os outros participantes e não vai também atrapalhar a sala de reuniões. Então é voltado mais para uma sala de reuniões onde as pessoas têm um respeito mútuo ali. Onde as pessoas geralmente já se conhecem e estão ali porque querem ou porque precisam. Mas se você precisa de uma ferramenta para transmitir uma aula online, para atender os seus alunos, ou para atender um público que vai estar ali, porque você convidou eles para estar ali, que não é uma reunião de amigos, família e nem com funcionários, se é mais um aulão, uma aula pública, ou uma palestra que você vai dar online, eu indico que você utilize uma ferramenta criada para isso. Uma ferramenta como o Zoom, como o Google Meet ou como o Microsoft Teams. Essas ferramentas foram criadas para você realizar a videoconferência mesmo. Então nessas ferramentas você vai ter o controle da sala, você vai poder limitar as ações dos participantes, você vai poder dizer se eles vão ter o direito de abrir a câmera deles, se eles vão poder abrir o áudio deles, se eles vão poder conversar com os outros participantes ou não, quem vai poder entrar na sala e quem não vai poder entrar na sala. Você fazer ali no caso do Google Meet a gestão das pessoas que acessam a sala através do e-mail. Então isso serve muito para reuniões pagas, treinamentos pagos que você pode realizar ao vivo, onde somente os pagantes é que vão acessar. Então você precisa dessa gestão, controlar quem vai ter acesso a isso. Nesse caso é ideal um aplicativo que tenha todos esses recursos para que você como anfitrião tenha o comando, tenha o controle da sua sala, para que os participantes não tenham poder algum de atrapalhar ali a sua reunião, de atrapalhar os participantes. Então existem esses dois casos, as reuniões formais e informais e as aulas e palestras que você vai entregar para uma audiência que você não tem controle sobre. São pessoas que não te conhecem e que podem entrar qualquer um e querer atrapalhar a sua reunião. Tem esses dois tipos de reunião que você pode fazer e cada uma vai ser mais útil se você realizar por um determinado aplicativo. No caso do WhatsApp, para reunir com família é o ideal, porque todo mundo tem WhatsApp, está ali perto, está fácil. Já para algo mais sério, o ideal é que você tenha controle. Agora eu deixei para você aqui embaixo desse vídeo o link para você ver as aulas de Zoom, a aula de Skype e de WhatsApp, que eu já tenho publicado aqui no canal para você saber como criar as videoconferências nesses aplicativos. Agora eu quero saber de você como que você vai utilizar esses aplicativos, se você já usa alguns deles, como que você tem saído, quais têm sido os problemas que você tem enfrentado, como no caso do Skype, teve pessoas que me disseram que não estavam, que estavam tendo dificuldade de ter esse controle de sala. Quais dificuldades você já enfrentou utilizando esse tipo de aplicativo? Ou ainda, se tem algum aplicativo que você usa que eu não mencionei aqui, compartilha com a gente aqui nos comentários para a comunidade tomar conhecimento também, para que as pessoas possam utilizar e se beneficiar. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.